Três dias depois de um assalto em uma usina de cana-de-açúcar em Santo Antônio do Aracanguá, a polícia ainda não conseguiu prender os quatro bandidos que aparecem em imagens de câmeras de segurança rendendo um funcionário. Os criminosos levaram fios de cobre, rádios de comunicação, celulares e também as armas dos vigilantes. Agora a investigação se concentra na imagem do homem que rende o funcionário na porta da usina. Acompanhem comigo. A vítima tinha acabado de chegar com o caminhão da usina e aguardava para fazer o descarregamento. Ele não imaginava o que estava acontecendo lá dentro, até que surge o carro da empresa. Quatro criminosos estão dentro do veículo. Um deles sai armado com revólver e rende o motorista. Perceba que o criminoso tem uma barba rala e uma tatuagem na canela. Fazendo ameaças e dando um chute na perna da vítima, o assaltante ordena que ele entre na usina. Lá ele também foi amarrado, mas as imagens das câmeras de segurança não mostram esse momento. Por enquanto, nem o carro da empresa, nem os criminosos foram encontrados. Bom, diante dessas imagens, se você que está em casa tem alguma informação que possa realmente ajudar a polícia na identificação desse criminoso, então faz o seguinte, pegue o telefone, faça uma denúncia anônima por 197, que é o número da polícia civil, ou então por 190 da polícia militar. A sua identidade é garantida, você não vai ser identificado, então se tem alguma informação do paradeiro ou da identificação desse homem mostrado aí nas imagens das câmeras de segurança, ligue para a polícia e ajude na prisão dessa quadrilha.